Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, a gente vai causar o meu Porsche, o meu novo Porsche azul, mano, na cidade, né? Eu vou aproveitar que ele tá solcando, tá barulhento, tá com um som incrível. E hoje a gente vai dar um rolê pela cidade, porque hoje, mano, a gente tem que causar com aquele Porsche azul, mano. Esse aqui, no caso, é meu Porsche, mano. Mano, eu tô muito feliz, porque ele era branco, agora a gente botou ele de azul. E, tipo assim, eu quero, sinceramente, trazer muito conteúdo aqui no canal com ele. E esse é um dos conteúdos que eu mais queria trazer aqui, que é, mano, é causar com ele, tá ligado? E a gente pode causar ele com diversas formas, mano. Tanto com o som dele, que tem um som magnífico, esportivo e a cor... Mano, Thiago, você não andou comigo, você vai ver o todo mundo olha pro carro. Sério, mano. Todo mundo. Ficou muito bonito, na moral, né? Foi da hora, né? A cor se acertou, mano. A cor tá louca, né, mano? Vou causar uma cidade... Já volta aí, nego. É, boquinha. Eu vou lá, muito chato da pega, mano. Vamos lá? É. Caralho, é. Mas, vai, eu vou, mano. Esqueci, eu vou, mano. Ah, vou ficar aí esperando vocês. Então demorou. Ai, vamos nessa, rapaziada, mano. Eu... Vamos andar pra esse carro, velho. É sério. Vai, vai, vai. 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 Bora. Uh. Segunda casa do Porsche. Ninguém fala, né? Ninguém vê essa parte. Já Globo não mostra essa parte. Vamos assim, mano. Bora. É, moleque, abastecidos. Bora, sabe o que é o melhor tudo? Ah. Eu esqueci minha carteira. É. Nossa, não me sinto que eu tô ganhando, velho. É, mano. Não me sinto. Mas relaxa que eu vou te levar pra um super rolê de Porsche. Vamos, mano. Então vamos. Quanto deu mesmo, tu quer saber? Deu uns 300 contos. Ai, meu Deus. Falei, cara. Rapaziada, é o seguinte. Eu quero aproveitar e falar nesse vídeo aqui que eu fui remapear o Porsche, tá ligado? Pra ele ficar mais forte. Infelizmente, não consegui remapear o Porsche, porque esse mapa desse... Do meu Porsche, tá ligado? Porque pra quem não sabe, esse meu Porsche é o 3.4S, tá ligado? E esse mapa, tipo, não tem... Tem que entrar lá na Itália e por causa da quarentena, os caras não estão enviando o mapa. Mas eu sei que é um BO. Não deu pra remer pra meu Porsche, tá ligado? Então, ele continua original ainda, mano. Mas tá bom, mano. Se original já tá top assim. Se original já tá bom. Agora, nego, eu preciso saber. Quero causar o melhor lugar pra mim ir que tenha eco. Eco. É. Com a cidade prévia, perto da loja lá. Então, fechou. Pode ir que eu sei a rua certinho. Então, bora. Bora. Bora, mano, que eu quero ouvir o ronco da máquina, o ronco do motor. Ah, se eu vou ver ou não. Bora. Vai, rapaziada. Já estamos no centro da cidade. Ah, pô. Mano, eu quero saber o que aconteceu com a cidade, velho. Mano, tá paradinho, hein? Ó. Mano, esse aqui, pra quem não conhece, rapaziada, mano, é o centro da minha cidade. Porém, mano, parece que tá parecendo até o Kinded aqui. Não tem ninguém aqui, mano. Causando com passarinho. Olha, aqui não tem nada, mano. Só que o massa, assim, a gente vai dar uma causada com som, tá legal? Vamos aproveitar que tá tudo vazio mesmo e vamos dar um acelero nervoso. Porque aqui, assim, vocês sabem, é tudo alto, é tudo fechado, ó, quer ver? Vamos ver. Ó, é tudo fechadão aqui, rapaziada. Olha que filé, mano. Nossa, segura, mano. Bora, mano. Ó, mano, mano, pra vocês falarem, pra vocês dizerem que a epidemia, o bagulho tá louco, mano. Olha isso aqui, velho. Mas isso aí, mano, o importante é que, né, mano, não vou nem ficar pegando velocidade, nada, o bagulho é dar uma causada. Agora, olha isso, mano, ó, os caras olhando, ó. Nossa, olha o som desse carro incrível, mano. Mano, é muito... Bom, mano, talvez na câmera não dê pra sentir a emoção, né, mano? Ó o danijão, ó, fazendo barulho também. Ó, rapaziada, olha o som. Nossa senhora, meu Deus. É top, mano. Mas tá meio que causando solitário aqui. Tem ninguém, né? Tem ninguém, mano. Olha, tudo fechado, mano. Ó, caiu na casa. Nossa. Nossa, muito bom, mano. Muito da hora, rapaziada. Não, filma aqui, mano. Não, eu vou filmar. Ó, vou dar uma agora. Tá nem correndo, ó, ó, ó. Nossa, mano. Não precisa só de acelerar. Ó, e só dar uma aceleradinha e deixar acontecer. Mano, mas, ó, esse aqui, ó, o calçadão, ó. Olha isso aqui, mano. Não tem ninguém. Mano, não tem nada, véi. Até por isso que tá fácil de dar isso no rolê. É, por isso. Se tiver assim, gente, filho. Pessoal, sabe que eu não curto acelerar perto de muita gente, tá ligado? Muita pessoa. Mas, mano, que babou e louco, véi. É gostoso, né? Bom, mano, nesse escapamento, acertei. Posso falar isso? Acertei, mano. Escapamento, você acertou? Parece uma Ferrari, mano. Agora, sério, Thiago. Todo mundo que a gente tá andando, a gente viu algumas pessoas. Qual que é a reação delas, mano? Assusta, mano. Tipo, fica impressionado, tá ligado? Azul. Vê um bagulho azulzão ainda. Nossa senhora. Aí, depois já lembra. Olha o seu Renato. É, mano. Eu quero pegar uma texta, porque eu vou te deixar em algum lugar, vou dar a volta do quarteirão e o seu filme. Como é eu passando, mano? Nossa, mano, tinha um lugar que você ia adorar, hein? Aqui mesmo, mano. Ó, eu vou te deixar ali no meio. Eu vou dar a volta do quarteirão e eu passo, demorou? Fechou, vamos lá. Fechou, então. Tá gritando aqui. Ó, então, Thiago, você vai ficar aqui na rua, eu vou vim lá de cima. Fechou. E você vê como que é o Porsche Azul vindo, mano. Vai. Dá esse negócio aqui. Olha lá, rapaziada, olha o bagulho de costas. E eu tô longe, hein? Lá vai ele. Na maci, ó. Foi. Agora fica olhando aqui. Olha lá o pontinho azul. Ih, moleque. Causado. Red Bull. Red Bull. Eita. Não, não, faz isso não, não. Ó, Renato. Não, não, pai, eu tô meio Red Bull. Eu vou até lá em casa desse jeito. Não tem problema. Não, Renato. Não. Espera aí, ó, irmão. Ah, mano. Ah, mano, ele não vai fazer isso. Tadinho do meu hotel, mano. Ó, você é cuzão, hein? Ó, eu vou jogar Red Bull em cima. E aí, Tiago? Ah, mano, fala de ser cuzão, viado. E aí, Tiago? É, toque isso aqui, ó. Abre. Tchau, Tiago. Tchau, Tiago. Você vai andar, fi. Ah, rapaz, eu vou dar um rolê. E aí, o pai é no sinal. Tiago, Tiago. Nossa, e já andou o quarteirão inteiro. Já andou o quarteirão inteiro. Vem, Tiago. Tadinho. Ah, 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 ah. Tadinho, não vi. Não se sumiu. Agora, mano, vou fazer umas take com a GoPro, dando uma cortina aqui na cidade e já a gente volta, moleque. Agora é hora de curtir o carro. Vamos lá, rapaziada. Nossa, só o som, mano. Mano, o som tá muito gostoso. Nossa, pega, mano. Nossa, mano. Vai caçar agora alguns postos da cidade, mano. Sai um pouco do centro. Bastante buraco. Mano, aqui tem. Você já vai ver como é ter um Porsche, mano. Muito buraco, reduzir a velocidade aí, não pode ficar acelerando. Susto. Pega a vida assim, cara. Caralho, maluco. Essa é a mais louca, mano. O acelerado, a hora de dar o acelero, tá ligado? Sem falar também, rapaziada, mano, tipo, ele era branco, né? Na hora de dar a proteção de azul, é muito massa você dirigindo, vendo os detalhes azul, o céu lindo hoje, maravilhoso, tá ligado? Muito bom. Então, na moral. Então, vamos descer na próxima à direita. Bora, aqui. Na próxima. Rapaziada, muito gostoso, mano. Olha a reduzida, mano. Parece reduzida de Ferrari, moleque. Parece, mano. Olha a reduzida, mano. Passa dentro, ó. Tudo dentro. Meu Deus. É, irmãos, mano. Olha a seguinte. Só tem um ecão, mano. E aí O que você é o senhor? Oi, olha lá lá Tudo bom? As vizinhas As vizinhas Oi, mano Que tecido Estamos chegando uma parte massa aqui Aí, moleque Voltamos para estacar a zero Voltamos para o centro Está cheio de cor Rapaz Doceira, tá Pega Oi Ah, mas está valendo a pena Só de ter saído hoje Só de ter saído hoje a tarde, tá ligado? Saindo um pouco de casa tomando uma vitamina D, já tá tudo certo, mano. Logicamente não recomendo vocês ficar descendo de casa, mano, que tudo tá recomendando pra gente ficar dentro de casa, mano, mas eu tô seguindo certinho. Na verdade, mas não descendo do carro. É. Isso é verdade, né? Não descendo do carro. Não é verdade, só pra você. Isso é verdade. A gente não tá em contato com ninguém também, mas é isso aí, rapaziada. Muito da hora, nervoso. Rolezinho, né, mano? Trazer conteúdo pra vocês diferente. Causando com a Porsche, irmão. Causando com a Porsche. Causando com a Porsche. Causando com a Porsche. Causando com a Porsche. Vamos falar o que quiser, mas o barulho tá causando, véi. Causa, não tem como. Só o cano, irmão. Só o cano. Bora? Bora. Chega de causar? Chega. Só uma aceleradinha aqui, ó. Só mais essa? Uhul! Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Do jeito que o povo gosta, assim. Bom, tá apagado. Acho que a gente tá na hora de dar uma acalmada. Toma agora pra casa, né? Dá uma almoçada. Dá uma almoçada, dá uma relaxada. Muito bom, mano. Esse carro é, mano, sensacional, véi. O certo era você deixar eu voltar causando, né? Mas é só uma dica. É o certo, né? Mas, porra aí. Ah, não, véi. Olha isso, véi. Tô feliz, mano. Escalo, é... O carro foi a realização de um sonho. Impossível do impossível, mano. E hoje nós tá aqui, acelerando, quitado no nome. Cê é louco, olha isso, mano. Eu nunca... Quantas vezes já passei aqui de moto entregando, filho. É, mano. Fazendo coisas, vai presa, tá ligado? De motoboyzão mesmo, tá ligado? Quantas vezes já passei aqui de ônibus? Quanto choque já não tomou? Com o quê? Choque. O que que é choque? Insista? Ah, isso é verdade. Isso na época da obra, né? Da obra. Quantas parei já não furei, já não rasguei na picareta pra passar tubulação? Quantas valetas já não abri, filho? Quantas vezes... Ah, já nem aqui. Ah, doidão. Do nada. Mano, ele é igual gente, né, mano? É, ela civilizada. Eu olhei e pensei, ó, velho. Eu venho e não é quase pra acreditar, né? Enfim, mano. Quantas vezes já trabalhei, já vi, já acreditei. E eu tô bolendo e eu plantei só isso, mano. Eu tava de honestidade. Muito trabalho, esforço. Trabalho duro. Nunca fiz em ninguém. E hoje eu só tô colhendo o que eu mesmo plantei, mano. Só isso, velho. O que eu tenho é meu por direito e o que você vai ter também é a mesma coisa, mano. É aí ou não é? Falou tudo. Então bora. Bora pra casa que o rolê pra mim já tá top. Prontinho, galera. O Porsche já está na garagem, está, mano. Bem cuidado, mano. Muito bom ter dado uma volta com ele, né, mano? Porque esse carro é um tipo de carro que não pode ficar parado, velho. Ele tem que, pelo menos, funcionar uma vez por semana. E foi isso que a gente fez, mano. Já lubrificamos ele inteiro. Já andamos, já, né? Botando o bichão pra funcionar. E meu pai tá aqui na saga aqui, ó. Tentando ligar o carrinho. Rapaz, você arrumou o carrinho da última vez? Arrumou? Seu filé? Ó, enfim. Vai ter muito vídeo com esse carrinho aí ainda, galera. Aguarde pra esperar. Deixa eu ver como tá essa casa aqui. O que os moleques tá fazendo, ó. Ok? De boa? E a boquinha, você tem que ver esse Porsche na cidade. O eco... O eco que não faz, boquinha. Nervoso, né, mano? Valeu, Thiagão. Foi da hora. Então é isso, rapaziada. Mano, é isso que foi o carro usando com o Porsche na cidade. Meu Porsche azul, né, moleque? Muito louco, velho. Espero que vocês tenham curtido. Se você quer outro vídeo parecido com esse, mano, deixa aqui o like que eu vou trazer sempre algum conteúdo diferenciado com o Porsche. E é isso, rapaziada. Tamo junto, velho. É nóis e... Uuuui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.